Oi pessoal, seu amigo é Shain, mais um vídeo por Diário do Culturismo, começando a semana aqui com muita informação, muito assunto, muita coisa pra gente falar do bodybuilding. Sem enrolação, vamos falar então aqui do Yamamoto Pro Cup, que é o Samarino Pro, que foi realizado esse final de semana. O Nathan De Asha venceu, o Rolly Winkler, que causou uma má impressão no Olympia, veio pra se redimir e se redimiu mais ou menos, porque ele ficou em segundo lugar. Foi escolhido em segundo lugar ali pelos artistas por unanimidade, mas o que não foi unânime foi a reação do público aí em relação a isso. Muita gente não concordou, muita gente na verdade discordou fortemente e teve até gente que falou que foi roubado, porque o patrocinador do Winkler é o mesmo patrocinador do campeonato que dá nome ao show, a Yamamoto. Foi roubado? Eu não acho que tenha sido roubado, eu não acho que faz sentido ser roubado, porque eles arriscaram a reputação da federação, da arbitragem, da empresa pra colocar um cara um lugar acima de um show aí bem secundário e o cara nem ia ganhar muito mais com isso, ele ia ganhar só alguns dólares a mais com isso, não valeria vaga pra Olympia. O que a gente vê mesmo é a discrepância da arbitragem, aquela coisa que tem sido muito confusa, que cada show é uma coisa, premiando caras por nome, não realmente ali pelas características físicas, pelas qualidades que ele tem. Analisando rapidamente o top 3, a gente ainda também acha que venceu, que foi o vencedor aí merecido, combinação de volume e condicionamento muito boa, se apresenta muito bem, foi o campeão, ganhou um Art Classic Reino Unido, ganhou aqui também, tá com a vaga garantida tranquilão já, fez um caixa aí, subiu o moral de novo. O Samson Dauda, que ficou em segundo lugar no Art Classic Reino Unido algumas semanas atrás, justamente contra o Netanyahu, e que levou o Deasha ao limite, vencendo inclusive as prévias e foi esperado só nas finais, ele veio um pouco pior aqui pelas imagens que a gente tem visto aqui, que também não são tão boas assim. Pareceu um pouco mais murcho, um pouco mais retido ali, foi o suficiente pra garantir o terceiro lugar, mas merecia o segundo. O Roy Lee ficou em segundo lugar, como eu falei, roubado não foi, mas foi esquisito. Não veio bem, veio retido, com muito líquido, tinha até um pouco de gordura, ganhou volume, tá volumoso, ótimo, tem fator volume, fator freak que chama atenção, mas o condicionamento tava muito aquém dos outros e chamou atenção negativamente. Olha só, liso pra caramba nas pernas, liso no abdômen, sem muita separação aqui de braço e ombro. O Dauda, frame grande, alto, largo, um frame em X mais pronunciado aqui, pernas mais cortadas, mais seco, com toda certeza o Netanyahu ficaria em segundo lugar. E o Roy Lee Winkler em terceiro seria de muito bom tamanho. De costas também aqui, ó, o Roy Lee, nossa, totalmente liso, com dobra aqui no glúteo, com muito líquido. E aqui no final a gente vê aqui, ó, uma cachoeira de água escorrendo do Roy Lee Winkler. Mais uma decisão esquisita, que poderia ser explicada, eu acho que a Pro League deveria começar, ou poderia pelo menos pensar em começar a explicar, justificando as colocações finais, porque isso ajudaria muito tanta gente que é imprensa, quanto o público, a entender certas colocações. Quero muito opinar de vocês em relação a isso, contem aí nos comentários. O que vocês acham? O Roy Lee Winkler foi roubado? Foi só mesmo o erro da arbitragem? O que vocês acham? Conta aí. O Mihal Krijo, a besta eslovaca, ele comenta assim, o Winkler, no primeiro call out, política, política, a galera ficou meio agitada aqui. E ele fala umas groselhas vezes, mas essa vez aqui a galera começou a concordar com ele, cara. Então, a Pro League dá algumas margens às vezes pra isso e não deveria dar, na minha opinião. Mas o Krijo é isso, a maneira que ele tem de continuar aparecendo e se mantendo relevante. Inclusive o Buys and Tries fez uma compilação de comentários que ele fez ao longo do fim de semana. Esse aqui a gente falou, né, que ele falou que a arbitragem era cega e louca. Aí o Camilo Navas falou assim, ó, Mr. Olympia. Ele falou assim, não, Mr. Universo. E aí o Armando Espina fala assim, vá pro Olympia ano que vem. E o Mihal Krijo fala o seguinte, o que que é Olympia? E dá risada. Desmerecendo Olympia, diminuindo a importância. A gente sabe assim, cara, que qualquer um que entende um pouco de bodybuilding sabe que Olympia é o show mais importante, de maior tradição, de maior relevância que a gente tem hoje. E aí o Mihal Krijo falou o seguinte assim, ó, eu não preciso de dinheiro. Eu já sou muito rico, pra mim 400 mil dólares não é dinheiro nenhum. E o Andy McCarty fala assim, você escolheu ser um bodybuilder do lado errado, cara. Venha pra Pro League e faça história. E o Krijo fala o seguinte, já estou fazendo história fora do Olympia. História sim, de um cara chato, de um cara ranzinza, de um cara ali que tá querendo crescer e aparecer em cima do Mr. Olympia, em cima da Pro League. Que sempre tem algo negativo, que sempre vai dar uma cutucada. Então ele podia aparecer muito mais no palco do que fora dele. Possivelmente, cara, ele tem um contrato com a Elite Pro que faz com que ele fique por lá, ganhando dinheiro. Ele também é o único cara bom que tem por lá, então ele ganha todos os shows. Ele deve fazer uma bolsa boa de grana. E aí a gente olha pra ele e fala assim, pô, eu devia pro Olympia. Físico fantástico, físico excelente. O físico dele é muito bom. Só que tem uma coisa que a gente não pensa muitas vezes. Que é, quantos caras, eles são inúmeros, hein? Que a gente via sozinho na foto, ou sendo comparado com um cara que é muito pior do que ele. Ele fala assim, nossa, que físico fantástico, que cara, nossa, absurdo. E quando esse mesmo cara que fica muito bem na foto sozinho, ou com outra cara muito abaixo do nível dele, vai por um show mais competitivo, com caras de nível muito melhor, esse cara some. Pode até ser o caso do Mihal Krija, a gente não sabe. Pra saber, ele teria que ir pra Pro League, que é algo que, realmente, cara, isso não vai acontecer. E a gente vai continuar falando dele sempre nesses casos aí. Ele fazendo chacota, provocações, esse tipo de coisa que não enlendece em nada e não tem nada de bom para o esporte. Quero muita opinião de vocês em relação a isso, contem pra mim nos comentários. Daqui duas semanas, a gente tem o Muscle Contest Nacional. E um dos caras que vai competir ali, buscando o seu Pro Card, finalmente, um cara que até merecia Pro Card faz um tempinho já, é o Vitor Porto. Ele postou aí, ó, uma série de um videozinho dele posando. Zero Carbo, Flat, faltam 13 dias, podem esperar uma transformação cabulosa. E ele traz um físico muito bom, esse menino. Tem um físico completo, tem um shape bom, tem um aspecto sólido. E espero que ele conquiste seu Pro Card em breve, porque ele tá merecendo já, hein? Outros dois caras que estão em busca do Pro Card aí, é o Cristian Figueiredo e o Horst. O Cristian Figueiredo até postou aqui, ó. Queria agradecer a meu mano, Horst, pela oportunidade de aparecer no seu canal. Quem não viu, corre lá. Então, se você não viu os dois aí, corre lá. Os dois muito bem aqui, muito bons. O Horst secando, hein, cara? O Horst... A estrutura dele é muito boa. A galera fala, ah, o braço dele é isso. Mas em termos de estrutura, de desenho, de fluidez, o físico dele é muito bom. Se ele consegue pôr volume nas costas, se ele consegue chegar condicionado e acertar algumas coisinhas, ele faz um estrago bom, cara. Apesar da galera não gostar dele, tem que concordar que o físico dele, quando tá bem, quando tá seco e acertando algumas coisinhas, será um físico muito competitivo. Inclusive, ele fez um vídeo no canal dele aí, mostrando a sessão ali de liberação, de estrutura, né? Ele anunciou que ele ia competir no Manso Contest Nacional, tentar ganhar o Pro Card e já competir no Pro na Romênia junto com o Brandão, cara. Que loucura que ia ser isso. Só que pra poder competir no Nacional, ele tem que fazer um show regional antes. E esse show vai ser nesse final de semana agora, no Espírito Santo. O Excalibur, então ele vai estar por lá. Compete depois em seguida no Nacional. Não deve dar o pico no Excalibur, né? Deve competir ali pra própria competir na Bela. Vai dar o pico em seguida no Nacional e depois dar outro pico aí melhor, segundo ele, lá no Romênia Pro, competindo com o Brandão. O Brandão vai competir no Praga Pro antes. De repente o Brandão já ganha a vaga no Praga Pro. Eu creio que pode... Esse é um caso aí de que as chances são enormes. Aí eu não sei como tá a programação dos caras. Se ele competiria realmente no Romênia, se ele já deixaria pra descansar. Tá ali perto, é pertinho. Até o próximo show, de repente ele vai competir, né? Vamos continuar acompanhando pra ver. E a gente continua acompanhando a saga aí do Brandão e do Horst. Eu quero muita opinião de vocês em relação ao shape do Horst. Conta aí pra mim nos comentários. Por enquanto é só eu vou ficando por aqui. Volto com vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!